Boa noite a geral, na moral aí, melhorou muito o clima, sem neurose. Em 1980 eu vim morar no Catete. Aí comecei a vir nos curteiros aqui da Lapa. Eu sou da Lapa antes que Lapa tinha MC. A Lapa, no começo do século, era o lugar que a galera se reunia, os sambistas, pra mostrar o samba um pro outro, trocar a ideia. E é mais ou menos o que rola ainda hoje. Um lugar onde tem MCs, DJs... Quando você pega um ônibus, essa coisa não vai parar no meio de camisa. Eu vou lá pra Lapa. E ali eu vou buscar os fatores pra minha música ficar mais rica. Faço meus discos. Correndo discos. Faço meus discos. Correndo discos. O rap do Rio de Janeiro sempre teve aqui na Lapa. Sempre teve. Nasceu aqui. Lapa. Queta, queta... Queta, queta... Queta, queta, queta. Obrigado.